Salve minha nação rubro-negra! Aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Olha só gente, a gente vai trazer aqui mais um vídeo de ficha técnica com todas as informações sobre este jogo entre CRB e Vitória pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom? É um vídeo que traz ali muita informação, possibilidade de escalação, arbitragem, onde você deve assistir, informações sobre o estádio, tá? O torcedor tem me mandado mensagens aqui a respeito deste conteúdo da ficha técnica, tem gostado bastante justamente por isso, porque traz informações a respeito do estádio do adversário que muita gente não sabe, né? E a gente procurou fazer esse conteúdo diferente justamente para poder levar mais informação para o torcedor. Por isso que eu peço a você aquele favorzinho que eu peço sempre, né? Deixa o like, não lhe custa absolutamente nada, é só clicar aí no joinha, você vai deixar o like e vai contribuir com que o YouTube, vai fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo a outras pessoas. Caso você seja novo por aqui, não conhecia aí no Panorama Rubro Negro, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações toda vez que a gente divulgar um novo conteúdo, valeu? Então, vamos lá para o vídeo, vamos lá falar sobre este duelo entre CRB e Vitória, isso mesmo, CRB e Vitória, jogo válido pela rodada 27, quem vai assistir, quem vai jogar, no caso aqui é CRB e Vitória, onde assistir, arbitragem e muito mais. Vamos começar aqui falando aqui do estádio dessa partida, que é o Rei Pelé, esse aqui, o estádio Rei Pelé, uma foto aí do Aldo Corrêa, do governo do estado do Alagoas, o Rei Pelé que é conhecido como Trapichão, é isso mesmo. Algumas pessoas não sabem desse detalhe, mas o Rei Pelé, o estádio Rei Pelé é conhecido como Trapichão, tem a capacidade para 20.800 torcedores, é localizado na capital, Maceió, a capital do estado da Alagoas, e o detalhe, viu gente, com relação a essa capacidade, existem algumas fontes de informações com números diferentes, tem fonte que tem 19 mil, pouco mais de 19 mil, tem fonte com 20.800, existe uma fonte do governo do estado que inclusive eu acho que com certeza deve estar muito desatualizada, porque a capacidade que essa fonte oferecia era uma capacidade muito menor do que essa daí, então o número preciso, desculpe, o número preciso da capacidade do estádio Rei Pelé, a gente não tem, porque são várias fontes de informação e que a gente não conseguiu ter ali a exatidão dessa informação, mas é em torno disso aí, 19, 20 mil e 800 torcedores. O valor do ingresso, tá? O valor do ingresso entre R$10,00 e R$160,00. É isso mesmo, como a Guerra disse, entre R$10,00 e R$160,00, justamente, é isso aí, é por aí mesmo, entre R$10,00 e R$160,00 o valor do ingresso, e você vai poder conferir, ó, eu mato a cobra e mostro o pau, tá aqui, ó, o valor do ingresso aí para o jogo entre vitória e CRB, ou melhor CRB e vitória. Aqui está o estádio, né, a setorização do estádio, onde aqui o setor D, né, é o local onde o visitante fica, né, tem aqui o setor D, que é essa parte marronzinha aqui, né, onde o adversário, né, a torcida adversária fica, tá? Então aqui, ó, o valor do ingresso, o menor valor aqui do setor C, que é justamente esse setor C aqui, é o setor mais baixo aqui, ó, é o setor C, ele fica em torno de R$20,00, fica em torno, não, é R$20,00 a inteira e R$60,00, tá? O setor C, parte baixa, tá? É essa parte aqui, ó, de baixo. O setor D, visitante, setor D visitante, R$60,00, todo o setor, essa parte marronzinha aqui, toda, ó, R$60,00, não tem meia entrada para visitante, setor A, parte alta, R$60,00 também, existe a meia, aqui, essa parte aqui, ó, essa parte amarela aqui, né, é R$60,00 e R$30,00 a meia, e tem o setor 1 especial e setor 2 especial, que é o setor de cadeiras, custa R$160,00, R$80,00 a meia entrada, aqui, esse setor especial aqui, ó, esses dois aqui, ó, tá bom? Então tá aqui, é, o setor, os valores dos ingressos para o jogo entre CRB e Vitória, tá? Válido aí pela rodada 27 do campeonato brasileiro da CRB. Com relação aí, ainda com relação ao estádio, o estádio foi inaugurado em 1970, gente, olha, estádio antigo, tem quase aí, tem 43 anos, né, é um estádio de 43 anos e por que que se chama Trapichão? Por conta da localização, né, é localizado no bairro Trapiche da Barra, lá em Marseillão, por isso que o Rei Pelé chama-se Trapichão, tá? Foi inaugurado em 25 de outubro de 1970, com o jogo, inclusive, é, do Santos, de Pelé, né, com a seleção alagoana e o Santos venceu essa partida por 5 a 0, deu mais de 40 mil pessoas nesse dia do jogo. O Rei Pelé, ou Trapichão, foi remodelado em 1992. 1992, o Rei Pelé foi modernizado. Tem até aqui uma, uma, uma foto, ó, no dia da inauguração, aí a foto do Rei Pelé ao lado do governador Lameia Filho e, na verdade, esse, o estádio Rei Pelé, ele ia ser, ele ia se chamar, né, estádio governador Lameia Filho, como é muito comum, né, era muito comum esse tipo de homenagem. Inclusive, a nossa casa de veraneio aqui chama-se Arena Fonte Nova hoje, mas já foi estádio da Fonte Nova e o nome oficial é estádio governador Otávio Mangabeira, né, a nossa Arena Fonte Nova. Então, lá o Rei Pelé, esse estádio seria chamado de governador Lameia Filho. Só que o governador, na época, ele resolveu homenagear o Pelé, o Brasil tinha acabado de conquistar o tricampeonato mundial, Pelé tinha se consagrado aí como um, 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 o Rei naquela ocasião, porque foi tricampeão mundial com a seleção brasileira e o governador Lameia Filho acabou sugerindo essa ideia, né, de dar o nome ao estádio, o nome Rei Pelé. E foi bem aceito. Teve esse jogo aí de estreia, né, da inauguração do estádio com a seleção de Santos, a seleção alagoana contra o Santos, inclusive do Rei Pelé, essa camisa está lá no memorial, tá? Inclusive, tem um memorial, surgiu aí uma discussão, é que tinham que mudar, queriam que mudasse o nome do estádio para o estádio da Rainha Marta, né, mas porque a Marta é uma jogadora alagoana, né, que se destacou aí como, várias vezes, como a melhor jogadora do mundo, né, e surgiu essa discussão, essa polêmica, mas o estádio continua com o mesmo nome, tá bom? Rei Pelé, o governador Lameia Filho da Minha Filha é esse de bigodinho aqui, ó, esse que está aí do lado direito de Pelé, com esse terno mais clarinho aqui, esse de óculos meio escurecido de bigodinho, tá bom? Então tá aí, gente, tudo tem que ter confusão, né, tudo tem que ter uma polêmica, mas vamos lá falar aqui sobre possibilidade de escalação, tá? Rapaz, essa escalação para esse jogo vai ser algo aí que vai ser complicado do pessoal descobrir, viu? Porque o Léo Condé tem algumas peças ali que eu não sei como é que ele vai fazer não, mas vamos lá, eu vou apostar nessa escalação aqui, tá bom? Lucas Arcandes no gol, o Raylan no lugar do Zeca, porque o Zeca está machucado, não vai para o jogo, Camutanga volta ao time, vai fazer a dupla de zaga com o Wagner Leonardo e Marcelo na lateral esquerda, eu acredito que dê Marcelo, tá? Eu não acho que o Léo Condé vai colocar o Edson Lucas de primeira assim, não, tá bom? Eu acho que ele apostará no Marcelo, apesar de que a torcida, eu fiz uma enquete no Panorama Rubro Negro no YouTube e a torcida aposta na entrada do Edson Lucas, mas eu acho que não vai dar Edson Lucas nesse jogo agora não. Se o Edson Lucas tiver que entrar, ele vai entrar aos poucos ali no segundo tempo, para poder ganhar ali um ritmo de jogo, eu acho que não vai ser assim de primeira não, tá? Eu acho que o sistema defensivo vai ser esse aí. No meio campo, Dudu, Rodrigo Andrade que volta ao time titular depois de um tempo fora, entrou as duas últimas partidas no decorrer dos jogos, né? O Matheus Trindade vinha sendo titular nos últimos três jogos, só que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, eu acho que vai dar aí o Rodrigo Andrade. E aí vem a grande dúvida, quem vai ser o meia de ligação? Vitória não tem o meia de ligação. Ah, é o Gegê? Ah, é o homem que pode fazer essa função. Ah, o Thiago Lopes? É outro jogador que pode fazer essa função. E tem o Mateuzinho e o Wellington Ney, eu confesso a vocês que eu não tenho, não faço ideia quem é que o técnico Léo Condé vai utilizar, mas para mim dá Mateuzinho porque vem jogando ali nessa função nos últimos jogos, tá bom? No ataque, Yuri Castilho, Osvaldo e Léo Gamalho. Tem algumas pessoas dizendo que ele vai sacar o Léo Gamalho por ser um jogador mais lento, mas é um jogador que prende também a defesa adversária, né? Então eu não sei, eu não vou bater aqui, não vou cravar, mas eu acho que Osvaldo volta ao time titular, ao lado de Yuri Castilho e Léo Gamalho continua no time, tá? Eu acho que o CRB vai, precisa do resultado, né? Sabe que vai pegar o líder, não vai se abrir tanto assim, mas também o Vitória não vai se fechar todo não para o CRB não, porque aí vai ser suicídio, tá? A provável equipe do CRB aí, do técnico Daniel Paulista, o CRB que vem numa sequência de sete jogos de invencibilidade, vem aí subindo de posição, o CRB que tem ali uma, uma, um time que está se recuperando na tabela, né? Com o Daniel Paulista e é possível que ele entre em campo com essa formação aí, ó. Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Ramon e Matheus Ribeiro, Falcão, Lucas Lima e João Paulo, Léo Pereira, Renato e Anselmo Ramon, se não der para o Anselmo Ramon, que estava machucado, né? Está aí tentando se recuperar, se não der para o Anselmo Ramon, pode ser o Romulo, esse é o provável time do técnico Daniel Paulista, tá bom? As campanhas de CRB e Vitória, o Vitória hoje é o primeiro colocado, tem 49 pontos, o CRB é o décimo com 39, ou seja, o Vitória tem 10 pontos à frente da equipe alagoana, no Vitória tem 15 vitórias, o CRB tem 11, são 4 empates do Vitória contra 6 do CRB, 7 derrotas do Vitória contra 9 do CRB, o Vitória já marcou 36 gols, o CRB 28, o Vitória sofreu 19 e o CRB sofreu 27. O último jogo do Vitória foi empate em 0x0 lá no Barradão contra o Minasol, o próximo jogo vai ser contra o Havaí, também no Barradão, o último jogo do CRB foi fora de casa contra o Vila Nova e o CRB venceu a equipe goiana por 1x0, um golzinho ali no final da partida. O próximo jogo também vai ser fora de casa, confronto direto aí com a equipe do Juventude lá em Caxias. O histórico dos confrontos entre Vitória e CRB, são 26 jogos, o Vitória tem uma vantagem de 14 vitórias, de 4 vitórias, são 12 vitórias do Vitória contra 8 do CRB, são 6 empates, 8 derrotas do Vitória, ou seja, 12 derrotas da equipe do CRB. O Vitória marcou 42 gols, sofreu 31. Últimos jogos em casa contra o CRB, o Vitória venceu pela Série B este ano, 1x0, esse jogo que o Vitória fez com um gol ali no finalzinho do jogo, último lance da partida, cobrança de falta de Oswaldo e o gol de... Foi o Oswaldo ou foi o Wellington Ney? Eu acho que foi o Wellington Ney, né? Eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que foi o Wellington Ney. E o gol de Wagner e Leonardo, de cabeça, o Vitória venceu 1x0 o CRB no Barradão. Em 2021, Vitória e o CRB também se enfrentaram pela Série B e ficou no empate esse jogo também no Barradão. Lá em Alagoas, no Rei Pelé, em 2021, o CRB venceu Vitória por 3x1 também pela Série B. Em 2020, empate em 2x2 também pela Série B do futebol brasileiro. Onde assistir esse jogo, Guma Guedes? Onde é que vai passar esse jogo, CRB e Vitória pelo Campeonato Brasileiro da Série B? Tá aqui, ó, vou lhe mostrar agora. Vai passar na Band e também no Premier. Esse jogo é agora, 10 de setembro, tá? Domingo, às 18 horas. Domingo, 18 horas, Vitória e CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B, rodada 27, tá? Arbitragem, tá aqui também. O experiente Luiz Flávio de Oliveira, que hoje pertence ao quadro da Federação Paulista de Futebol. Ele será assistido por Miguel Catanel Ribeiro da Costa, também de São Paulo, e Leandra Ayres Cossetti, também pertencente ao quadro da Federação Paulista. A Leandra será assistente número 2. O quarto árbitro é alagoano, Jonathan de Souza Gouveia, o assessor de arbitragem Francisco de Assis Almeida Filho, do Ceará e o trio do VAR, né? Tem dois paulistas e um alagoano. O trio do VAR, o Rodrigo Guariz, o Ferreira, do Amaral, é VAR FIFA, de São Paulo, e o árbitro de vida e o auxiliar do VAR, é Hernan Brumel Vani, também de São Paulo, e o observador de VAR, que é alagoano, Jorge Alves Feitosa. Então tá aí o octeto, né? Da arbitragem, a galera do campo, arbitragem de campo, arbitragem do VAR e o pessoal que vai comandar aí esse jogo entre Vitória e CRB, CRB e Vitória. O Luiz Flávio de Oliveira é o mesmo que apitou a vitória do Vitória pra cima do esporte no jogo lá na Ilha do Retiro, tá? Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Então eu espero que... A gente torce pra que a arbitragem não apareça, né? Que a arbitragem não tenha nenhum tipo de influência que deixe a bola rolar e que vença o melhor, e eu espero que o melhor seja o nosso Esporte Clube Vitória. Valeu? Então, essas são as informações desse jogo, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixa aí, ó, o like, não custa nada, e caso você não tenha se inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sino pra receber as notificações toda vez que a gente divulgar um novo conteúdo. Valeu? Grande abraço a todos, beijo no coração e até o próximo vídeo.